Do deserto, de quem eu fui, eu tinha sede, Vem Cristo, tudo se fez diferente, Ele vê meus pecados ocultos, Os que escondo do mundo o meu coração. Derrama em minha vida água, Limpa, sujeira e sacia essa sede, O que Cristo oferece, Ele é. No escuro, de quem eu fui, eu não tinha nada, Vem o Cristo, tudo se fez diferente, É. Ele enxerga o que vejo no escuro, O que escondo do mundo no meu coração. Espalha o barro que ainda faltava, Abra a janela pra luz me encontrar, O que Cristo oferece, Ele é. Luz do mundo, Luz do mundo, Agua viva, Cristo, Ele é. Cristo, Ele é. Cristo, Ele é. Cristo. Ele tira o pecado do mundo, Planta esperança na terra do meu coração. Cristo, pão que alimenta o faminto, Vinho esmagado e servido, Vinho esmagado e servido, Na cruz, Para todo cansado, O que Cristo oferece, Ele é.